Violência. Mulher de 29 anos é presa, acusada de roubar um idoso de 68 anos em São Joaquim da Barra. O fato foi registrado na Avenida Santos Dumont, no bairro Jardim Luciana. A polícia militar recebeu uma denúncia de que um idoso havia sofrido um roubo e foi averiguar. No local, os policiais se depararam com uma mulher de 29 anos. Ela declarou para a polícia que foi até a casa do homem pedir dinheiro. Como ele não quis dar o valor pedido, segundo a mulher, ela pegou as moedas que estavam na cozinha da residência, mesmo contra a vontade do morador. A mulher negou que roubou a vítima. Já o homem de 68 anos falou o contrário para os policiais. Ele afirmou que a suspeita foi até a casa dele pedir dinheiro. Ele estava debilitado porque tinha acabado de passar por uma cirurgia. Como ele não deu o dinheiro, segundo ele, a mulher pegou uma faca e começou a ameaçá-lo, dizendo que era melhor para ele passar o dinheiro. A mulher foi autuada por roubo e terminou atrás das grades.